A Mari, acho que foi uma pessoa que me perguntou, Mari, Mari, por que não repetir os movimentos? Na realidade a gente repete os movimentos para os músculos que a gente usa diariamente. A gente repete mesmo, tá gente? Então o que acontece? Quando a gente faz os exercícios da minha ginástica, na realidade, a gente que nem na segunda-feira, é toda segunda-feira membros superiores, na terça-feira, toda terça-feira abdominal. Hoje, toda quarta, membros inferiores, perna, a perna toda, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então assim, na realidade a gente repete, o que eu não gosto é aquela coisa amesmice. Não gosto muito de cotidiano e eu gosto de mudar muito os movimentos da ginástica. Então dá pra gente fazer os mesmos músculos com movimentos diferentes. É tão eficaz quanto, e não fica tão chata a aula, tá? Achei pertinente responder essa pergunta. Mas hoje eu ainda no finalzinho da aula, ou... Não, no final da aula eu vou botar umas conversas com vocês, tá bom? Bom, vamos malhar que tá todo mundo aí já quase. E se prepara, não bebe muita água, não faça a ginástica com estômago nem vazio e nem muito cheio, tá? Mas, passa com calma também. Vamos lá. Muito bem, maravilhoso. Vamos lá, gente. Abre o braço aí pra ele ver como está. Dá uma voltinha aí. Bom dia, Cristina. Só pra ninguém bater em ninguém. Isso aí. Dá uma voltinha pra ficar. Muito bem, respira fundo. Estica lá. Fica. Quatro. Joga lá embaixo, estica o braço lá atrás. Peraí que eu não ponho a música que eu quero. Puxa lá. Aí, tá ótimo. Puxa, puxa o braço. Subi mais pra cá. Aí. Troca de lado, puxa o outro. Isso. Puxa o cotovelo lá em cima. Tá? Troca de braço. Puxa o outro. Deixa eu tirar essa pança daqui, que ela não tem que ir aqui. Puxa a cabeça. Isso. Troca de lado. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia. Seis. Puxa embaixo. Seis. E olha pra trás. Terezinha. 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 Muito bem. Eu vou lá pro lado. Terezinha. Estica bem. Troquemos. Estica. Maravilhoso. Vira pra lá. Terezinha. 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, oito, explica mais, dois, três, quatro, cinco, troca de lado lá embaixo, puxa o outro, três, cinco, aí volta, figura na frente, puxa a perna direita, troca de lado, é, achei, muito bem, joga os braços lá atrás, vamos alongar mais a perna, a gente vai usar bastante, isso, isso, joga o braço lá na frente agora, isso, agora eu achei que ia, vamos dobrar o braço no três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais oito em um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, fica só lá, segura, abaixa o máximo que dá, trocou de lado, para baixo, devagarinho, desce, deixa alongar, isso, aí, isso, aí, isso, aí, maravilha, subiu de novo, afastou a perna direita, ficou embaixo, um, dois, três, quatro, cinco, sete, mais oito, puxa, um, dois, seis, puxa a perna direita, sete, dois, desigurou, seis, troca o lado e pula, respira, um, dois, desceu, três, três, desceu, quatro, mais uma, respira, assosta, respira, assosta, aqui, de novo, aí, muito bem, só subiu, mais um pouquinho, joga na frente, bom dia, 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 de novo, vai, eu vou fazer um bom dia em São Paulo, vamos dar um bom dia em São Paulo, vai, eu vou fazer um bom dia em São Paulo, vamos dar um bom dia em São Paulo, vai, volta, vai, volta, sete, oito, quem fechou, metade, vem, 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 Cinco. Junta, cruza. Isso. Isso. Vai. Também assim. Também. Já foi no jornal. Vai. Vamos com aquela viradinha na coluna. Vira. 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 Aquela instaladinha básica. Vai. Vai. Vem. Sete. Aí. Subiu. Um. Já tá esquentando. Já tá esquentando. Joga a frente. Um. Oba. Vai lá. Vira. Sopra. Vira. Sopra. Abriu. Um. Isso. Estica o braço. Estica bem. Fico. Sobe. Puxa. Um. De novo. Vai. Dois. Quatro. Empurra a frente. De novo. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Fico. Sobre o caminho. Um. Dois. Isso. Vai e volta. Vai e volta. Cinco. Subiu o joelho e vira. Isso. Mantendo pra frente. Pra não ficar tonto. Bom dia. Cinco. Só mais uma aquecida. Vai. Vai. Cinco. Sete. Jogou na vinte e um. Vai. Um. Tico. Manda lá em cima Isso, vai, vai, balança Sobe um pouquinho Foi Puxa Deixa o braço relaxar um pouco Cinco, seis, sete, chute e cruza Um Vai Sobe o joelho, vira Olha pra frente Vai vir o tronco Bom dia Boa Cinco, sete, oito Só respira De novo Mais uma E a última Muito bem Segura na baixinha Vamos começar pela panturra A gente tem que descomeça, tá? Colocar a baixa aqui Pertinho juntinho Curzadinho no outro Sobe Um Três Quatro Teste de leve Teste de leve, tá? Vai Vem de tudo Aperta o bumbum Joga o ovo pra trás Sobe pra frente Um Bom dia Tira a ponta do pé agora, ó Sem jogar o quadril pra trás, ó Tudo reto Isso Três Parece que não trabalha Nada mais trabalha Vai E um Três Isso Vem de tudo Cinco Aperta o bumbum Sete Oito Mais um Seis Quatro E volta pra ponta do pé E um Seis Seis Pertinho com o bumbum Joga o ovo Pronto Mais um pouco E um Isso aqui, mano Vai Dois Quatro Desce de leve No desce Não força Parou Sobe de novo Inclina Pode deixar a mãozinha aqui embaixo Isso Inclina o tronco pra frente Sobe Sobe Isso Trabalhando o músculo que protege o joelho, tá? Vai Não, não é nada Vai Ah Vai Sobe bem essa ponta do pé Vai começar a cansar por aqui Subiu de novo E um São três de cada hoje Vai Sete E oito E dois Aperta esse bumbum Sobe em cima do dedão Dois Aperta o que vai no dedo Vai no dedo Tão E vai no dedo Isso Muita Tua 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 Um, dois, três, quatro. Prende a barriga. Sete, dois, três. Mais um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Parou. Deceu. Biga, um. Sete e oito. Isso, vai. Pézinho bem paralelo. Na largura do braço e do ombro. Mais um, oito e um. Último, oito. Vai. Um, dois, três, quatro. Vai jogar a perna direita pra trás. Jogou. Fica, um. E vai. Ombro. E vai. Vai. Agora que eu vi isso aí. Paralão. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos trazer a perna direita também e jogar a perna pra trás, hein? Foi. Voltou. Fica, um. Tudo no ritmo, sem parar. Vai. Um, dois, três, quatro. Aperta o bumbum que tá com a perna pra trás. Vai. Um. Mais um, oito e vai frente essa barriguinha. Três, cinco. Olha lá. Juntos. Sobe. Um. Grandão, ó. Dois. Para embaixo. Tira. Sobe. Olha o bumbum. Vai lá. Trás e volta. Isso. Vai. Mais um. Força. Força. Muito bem. Olha só pra você. Abriu. Abriu. Vai. Tudo bem dobrado. E foi. Foi. Força. Põe a mãozinha atrás, ó. Um. Fica lá atrás, ó. Foi. Foi. Isso. Vai. Vai. Sete. Oito. Parou. Puxa pra descansar, puxa. Vem. Isso. Vamos trabalhar atrás e na frente. Mais um pouco e vai. Mais um oito. Cinco. Trocou de lado. E um. Mais um oito. Vai. Só mais dezesseis. Um. Rápido. Último oito. Vem. Um. Seis. Parou. Meteu. Ficou. Isso. Sim. Vai que vai matar. Agora a segunda sequência que dói mais. A terceira só macia. Vai. Dois. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Vamos jogar. A perna perna direita aí. Agora. Dois. Um. 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 oito, vai, um, cansa essas coxas, cinco, trocou de perna, foi, um, vai, cansa da frente, corta de trás, for, for, vai, continua, um, cansa, entende a barriga, último oito, vai, dois, quatro, seis, sete, juntou, sobe grande, um, vai embaixo, dois, três, sete, e dois, encosta o peito na coxa, vai, mais um monte, um, parou, abriu, mão lá atrás, vai lá atrás, ó, vira, vira, mais um oito, vai, um, dois, seis, quatro, cinco, abriu, cansa, ó, oito, parou, puxou, um, vai, sem parar, uh, vai, quatro, e um, mais um pouco, e um, só mais um pouquinho, dois, quatro, seis, sete, troca agora, e um, vai, só mais um oito, Último agora, vai, um, quatro, parou, sopa, respira, sopra, de novo, assopra, mais uma, sopra, muito bem, muito bem, olha só, pé linha paralela, vai descer, vai subir, não pode fazer isso, tá, assim, tá errado, é só aqui, e aqui, aqui, e aqui, a sopra, respira, tá, segura, trabalhar o líquido, toda a parte de trás também, tá, só puxar, vai, e um, fica bem a perna, perna muito esticada, não precisa pôr a mão no pé, tá, ó, se for assim, aqui, já tá bom, isso, vai, força, ficou no alongamento, e fica, segura, respira, 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 assopra, apóia a mão no joelho, sobra um pouquinho, seguiu, respira, assopra, de novo, tá vendo que tá aberta a perna, joga passado lá atrás, isso, encosta o calcanhar no chão, ó, respira, assopra, respira, vai descer aqui, ó, daqui pra cá, certo, então vamos lá, respirou, ó lá, hein, vai, um, dois, três, quatro, sete, vamos lá, Romildinha, não para não, vai, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fica embaixo, fica, um, trouxe, dobra um pouquinho de joelho na frente, traz a perna, subiu, respira, assopra, respira, assopra, joga a esquerda lá atrás agora, segurou, dois, dois, três, quatro, fica perto, e cinco, mais um oito, e um, trabalha a coluna, trabalha a muita coisa, mexe aí, parou lá embaixo, e cinco, juntou a perninha, dobra um oito, dobra um oito, fio, respira, fio, assopra, abriu, grandão, pedinho virado pra fora, olha só, foi, voltou, assobra, respira, assobra, respira, assobra, respira, espera um pouquinho, segura aí, atenção, respirou, dois, e um, sai, parou no meio, fica lá, dobra um pouquinho, dobra um geninho, subiu, respira, respira, assopra, respira, assopra, e oito, oito, rodou, ó, quadril, se encaixa, e cadê, a sua perninha, virou, ó, perto do mundo, vai jogar pra trás, vai, ó, olha o plástico, hein, assoprar, respira, e voltar, tá, segura, vai, vai, espera, atenção, mãozinha na cintura, respira, foi, um, dois, três, olha pra frente, quatro, dois, eu errei, olha pra frente, fiz o tempo todo olhando pra frente, olha a cabeça, vai, eu errei, continua com o braço aqui, eu mostrei uma coisa e fiz outra, vai, vai, joga atrás agora, dois, 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 vai, isso aí, botei a cabeça no lugar de novo, e assopra, vamos aí pro corpo, e um, vai, sete, dois, parou lá embaixo, tá sentindo aqui, né, é normal aqui, e aqui, e aqui, subiu devagarinho, de novo, assopra, mais uma, assopra, e a última, muito bem, pega o colchãozinho, pega uma aguinha, uma aguinha, uma aguinha, foi rápido, agora você bateu, tem que perceber, ó, é normal, é normal, é, deixa eu falar, deixa eu falar o negócio, presta atenção em casa também, essa aula, vai dar uma dor razoável aqui, tá, é uma dorzinha que até pra sentar na privada vai doer, mas é uma aula que repuxa toda essa região, bota a celulite pra fora, tá, ó, vou tentar ir no meio, vou tentar ir no meio, bota, manda embora a celulite, essa aula chama-se lifting, tem várias, tem várias técnicas dessa aula, tá, então você em casa, se ficar com muita dor, não se assuste, não tome remédio, de nenhuma espécie pra passar dor, tá gente, porque tira todo o resultado do que eu tô fazendo, aqui olha, ah, aqui tá muito sol, já vai dona Terezinha, sentiu, de pé essa ela não sente, tem um negócio que eu vou mandar pra senhora, um tratamento que fez uma senhora, há 30 anos ela sentia isso, ela fez um negócio de um tratamento bom, numa vez só, nunca mais ela tem que ir no futuro, eu vou no, eu tô rindo, vai no otorrino pra saber o que que é, isso, talvez ele faça um, uma técnica com a senhora, pra voltar o labirinto ao lugar, que deve ter saído cristalino, cristal de dentro da orelha, ele dá pra se mexendo aí, eu fui pra casa, eu tava assim, ó meu Deus, tchau, tchau dona Terezinha, bom dia, deixa eu ver, acho que dá pra mim por aqui, olha, ele tá louco pra entrar o Nino em casa, e a mãe dele não tá em casa, bom, vou descer, aqui ó, nozinha, ali ó, ou ali naquela pontinha ali também, ali não tem sol, bem ali na pontinha, tchau dona Iria, bom dia de novo, até segunda, muito bem, deixa eu só pegar minha toalha, vamos trabalhar o interno da coxa agora, hein gente, é o interno da coxa que vai mandar na situação, deixa eu colocar aqui assim, que dá pra ver melhor, aí, maravilha, é o sol que eu quero, aí, muito bem, vamos abrir as pernocas, pode deitar, deita, vai ficar assim, tá, ai que beleza, olha lá, sobe aqui, sobe só o joelhinho primeiro, mantém aqui, encosta a ponta do pé uma na outra, não é agora querida que você vai entrar, e abriu, fechou, abriu, fechou, vai, deixa a pontinha do pé, uma encostadinha na outra, cabeça no chão ainda, tá muito fácil ainda, veículo, sete mais oito, vem, um, dois, três, vamos tirar as gordurinhas do meio da coxa, da parte interna da coxa, do meio das pernas, parou, abre, um, fechou, dois, fechou, três, fechou, quatro, isso, vai, cinco, seis, sete, oito, mais um, oito, abre, um, abriu, fechou, dois, isso, três, quatro, ai, vai, força, sete, agora, mantenha afastada, só balança, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um, flexiona o pezinho, deixa o pezinho duro, pra não doer o joelho, mais um, oito, vem, prende a barriguinha, flexiona esse joelho, força, três, parou, subiu, pra acabar, fica, bate um pé no outro, vai, forte, 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 vai, flexiona esse pezinho, vai, vai, cara, a bola tá queimando o pé, sete, mais um pouco, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e dois, três, quatro, força, vai, flexiona o pé, força, aí, parou, relaxa devagar, vai, teto, beleza, borboletinha aqui, ó, pra relaxar, respira, assopra, respira, assopra, faz uma, assopra, vamos repetir, tá bem mais cansado agora, tá, foi, fecha, um, dois, três, quatro, é bom que o peso da perna ajuda, não precisa nem de caneleira, vai, vai, cinco, não, faz isso não, ó, só cada perna deve pesar uns quatro, cinco quilos, cada perna de todo mundo, tá, ou mais até, acho que é muito mais até, parou, abriu, um, fechou, dois, três, quatro, cinco, isso, seis, tá muito pesado, ficou, um, dois, coitada, ela vem na primeira aula, uma das aulas mais intensas, não tem problema, pode roubar, ai, até eu vou roubar o pão, ai, eu vou roubar o pão, meu Deus, ai, ai, vai, não posso, cinco, fecha grande, um, dois, três, vai passar o final de semana, todo mundo lembrando de mim, vai, vai, como vai, força, força, ai, relaxa, eu já acho, bate assim na perna um pouquinho, isso, ai, eu tomo mesmo, tá, tô nem aí, tô muito feliz, bate na virilha, isso, muito bem, virou, assim, ai, virou, hoje nós vamos embora, eu acho que ele tá chorando, não, hoje nós vamos embora de fato, gente, sabe o que que tá acontecendo, como eu não tô dando aula de noite, eu tô compensando tudo de manhã, vai, 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 hoje é feijado, hoje é quarta-feira, ai, feijado, hoje é verdade, vamos lá, ó, tinta lá, tá bem, né, presta atenção nesse ombro aqui, bom dia, entra logo, vem logo, esqueci a toalha, ahhh, segurou, fica, um, dois, três, quatro, vai, 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 é isso aí, conjeição, dois, três, quatro, parou, mão direita aqui, dobrou, empurra, vai, 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 dois, cinco, sete, oito, três, vai, vende a barriga, quatro, três, põe o umbigo lá na coluna, sete aí, descansou, relaxa, relaxa, vamos fazer o lado esquerdo, dois braços no chão, fica lá, ponta do pé esticada, subiu, vem, e, um, a esquerda, a outra perna, vai para trás, dois, e, três, quatro, com isso, oito, a mão esquerda no chão, joga, empurra, dois, seis, de manhã, aí ele vai para trás, fica o dia inteiro, e, tarde, e, aí, domingo, preparei, saí lá, e foi para o pieto, vai, foi para cada outra, no chão, três, sete, relaxou, embaixo, respira, subiu, mão de novo, direita no chão, traz o pezinho aqui, e abre, bruda, pezinho no bumbum, sobe, um, dois, vai, sete, do cachorrinho, e vem, um, dois, vamos fazer o bumbum inteiro, sete, oito, um, três, quatro, cinco, presta atenção na mesma perna, estica, um, voltou, dois, voltou, sobe, encosta lá no ombro, joelho lá no ombro, mais um oito, respira, assopra, respira, assopra, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí, isso aí, revivinha, relaxa, 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 Vai, vai, mais um oito, um, dois, ai meu Deus, tem lado que dói muito, ai esse dói, e o último, dois, três, quatro, cinco, seis, agora vai esticar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, relaxa, deita com a barriga pra cima, só pra acabar o teto da coxa, tá, mão no chão, subiu, estica lá, tira a cabeça do chão e cruza, bora, 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 tem, tem, força, um, dois, três, quatro, cinco, tira a cabeça do chão, olha pro micro, um, dois, mais um, oito e um, pode roubar, cinco, parou aqui, ó, só pico, dois, três, mão na cabeça, mão na cabeça, cotovelo no chão, olha aqui, ó, trocou de lado, e um, ai, 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 dois, quatro, seis, sete, tá acabando, abre grande, cabeça no chão, vai, respira, 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 respira Assopra Respira Assopra Só pra lembrar da barriga, tá? Abre o braço Vem, um Dois Três Quatro Bora cabeça e sabe o joelhinho Tica pedrinha Descansou Respira Perlinhas tão tremendo É isso aí Última sequência pra alongar Sobe a perna, põe a mão na nuca Vem, e um Pega bem lá embaixo do umbigo, abaixo do umbigo Sete Oito Apochete Dois Três Vamos lá mais um pouco, pai Vamos tirar essa pochete É moda de novo, né? Três Cinco Maravilhoso Vamos descansar um pouquinho Muito bem, senhor Muito bem Vamos esticar um pouquinho a perna aí Isso Solta os pezinhos Solta o corpo todo Deixa a coluna sair do chão um pouquinho Respira pelo nariz bem fundo, ó Segura um pouquinho Sente o coração batendo Nossa, na cabeça Na cabeça mesmo Assopra devagarinho Sente o coração batendo na cabeça Sente como se fosse uma pressão na cabeça É normal, tá? De novo, vai Segura Segura E assopra Inspira de novo Segura Sente a batida do coração Aí, senhor Aí, um dia eu fiz isso com as crianças Uma criança falou, sentiu? Onde é que é que é pra bater o coração? Não tô sentindo o meu, não Eu dei tanta risada Subiu Respira Eu falei, tá em algum lugar aí E assopra Aí, isso Muito bem Pega lá na cabeça Puxa Com as mãos Deixa o peso da cabeça Vai dar uma estaladinha lá nas costas Olha o ombro Força ele pra encostar no chão Isso Respira Assopra 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 Puxa a cervical Respira Assopra Assopra Voltou Muito bom Estica o braço lá em cima Estica bem Como se alguém estivesse puxando Respira fundo Assopra Respira 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 Joga o braço lá atrás agora Tira a coluna do chão Assopra Volta o braço Só mais uma desse Respira Respira Assopra Assopra Muito bem Desceu o braço Traz a perna direita Puxa com a mão esquerda Segura E traz a perna pro lado esquerdo E olha pro lado direito Joga o braço direito lá do lado Vamos dar uma virada pra cima Respira Respira E assopra E assopra De novo Inspira E assim Estende a perna Volta pra posição Bom dia Puxou a esquerda agora Com a mão direita Puxa bem o joelhinho Olha pro lado esquerdo Joga a mão esquerda lá pro lado Palma da mão virada pra cima Vai trazendo o joelho pra descer lá pro lado direito Isso E fica e respira E assopra Isso E respira E assopra Solta o braço Estende a perna Estica Volta pra posição inicial Respira Sobe o braço Assopra Volta o braço Eu quero que está lá no aparelho De novo Assopra Trouxe as duas perninhas Puxa bem Afasta um pouco as pernas aqui Encaixa a cabeça lá no meio Isso Respira E assopra De novo E assopra Deitou a cabeça Estica a perna pra alongar um pouco a virilha Força lá pra baixo Segura um pouco Flexiona o pezinho Pra encostar a ponta do pé lá no chão Respira Assopra 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 Respira Respira E assopra Fechou No impulso Vamos sentar Sentou Muito bem Joga o bracinho lá atrás Respira fundo Assopra De novo Respira Abre bem Assopra Isso Mais uma Respira E assopra Esticou Estica assim Bem esticadinho Vem aqui Estica Vai lá embaixo Segura Vem Vem aqui Minha querida Bonitinha Vem aqui Bonitinha Entenda que eu já tenho Tá É bonita Ela Não sei Borboletinha Puxa a pontinha Intimidada É Segura Ela tá bem cuidada Viu Será que tá abandonada Gente Tem um povo Sorta Sem dor Sei lá Rio Aí Muito bem Vamos virando De ladinho Assim Junta bem o joelhinho Você gostou da Petina Respira Repita o bombom Ó Agora encolhe Nossa Ainda tá me ajeitando De novo E volta Mais duas Vai A última Lá sobrou Apóia os pezinhos Empurra pra subir Segura lá um pouquinho Isso Vem aproximando do pezinho Dobra um pouquinho Dobra um pouquinho o joelho Mantenha aí um pouco Respira Assopra De novo Assopra e vem subindo devagarinho Muito bem Joga o braço pro lado Mantenha aí Respira bem fundo Bem fundo Pra esticar bem a costela Isso Voltou Troca de lado Mesma coisa Respira Isso E volta Sobe de novo Olha pra mão Olha lá na mão Aperta o bumbum Estica como se fosse costalar o dedo na nuvem Isso Aí Voltou Trocou de lado Estica E voltou Isso é pra finalizar Quatro respirações Respira De novo Mais duas E a última Junta a mãozinha Namastê Muito bom Muito obrigado Isso é bom demais Isso aí Agora pode comer o que quiser Tá Pode comer uma pizza Uma feijoada Eu vou agora comer uma feijoada Bem ali Nove horas da manhã Comendo uma feijoada Já imaginou que loucura Ah eu como Se tiver eu como Não achamos É Pois é Tá Mas não se preocupe Que eu faço outras Sem problemas Ainda bem que só tava coisa escrita lá Tinha dado Certo Tchau gente Até amanhã Amanhã é quinta-feira pilates Só colchãozinho Impopressivo Impopressivo Gente quando eu chegar vocês no meio da aula Vocês falam no meio da aula de novo Tô pior que velha Esquecida Aquela velha da prata Tá Tá bom Tá bom Nossa eu lembrei de você Preciso renovar Preciso fazer esses negócios também Renovar o negócio do título de eleitor Ah meu Deus Tem que votar A gente é obrigado a votar Tem essa Obrigado Beijo até já Carta de motorista Ai não Carta de motorista é sério Gente renova as coisas de vocês Beijo meu amor Vão com Deus Até sexta Até sexta Até quinta pra vocês aí Até daqui a pouco